Oi gente, oi as meninas, oi as meninas, você está bom, você está bom? Bom gente, hoje nós vamos fazer o que? Hoje é dia de receita fitness, receita fitness, eu estou aqui preparada, ó Né, que quis? Preparada para amaiar com a mamãe, hein? Então, aí agora o que eu vou fazer, gente? Um bolo fit de maçã, aveia, canela, ó Pensa na saúde, no trem bom que é esse bolo Zero açúcar, zero lactose, zero glúten Zero tudo que não faz muito bem, né? Então, bora lá na receitinha, outro dia eu penso essa receita E ficou assim, muito delícia de delícia, eu elaborei essa receita Meu, eu vou elaborando, vou fazendo até chegar no ponto De primeira ela já ficou o que? Delícia de delícia Então, eu vou passar para vocês Aqui, ó Bora aqui dos ingredientes, nosso bolo fitness, fitness É, quatro maçãs Essas maçãs, ela é pesada, dá 750 gramas Aqui tem 100 gramas de tâmaras Se caso as maçãs for bem docinha, bem docinha mesmo Outro dia eu fiz com cinco maçãs pequenas, menor Essa é a maior Eu usei só 70 gramas de tâmaras Mas essa não é aquela muito adocicada Então, eu estou usando 100 gramas, beleza? Aqui, ó Tem 10 damascos ou 85 gramas 100 gramas de aveia Eu triturei ela no litificador, ó No litificador não, no mix Ou no litificador, fica a mesma coisa Quatro ovos 50 gramas de nozes 50 gramas de castanha do caju Não, do Pará É do Pará, é do caju E 50 ml de óleo de coco Uma colher bem cheia de canela em pó Uma pitada de sal Não é todo esse sal, tá gente? Vou usar uma pitadinha Agora, o que eu vou fazer, ó Maçãs muito bem lavadas, higienizadas, né? Fica escurinha assim Porque tem um tempinho que eu higienizei ela Tirei o fundinho dela Vou tirar a casca dela E vou bater no litificador Junto com os ovos e o óleo de coco E a pitada de sal, certo? O restante, ó Eu vou mostrar já já Eu vou triturar no mix As frutas secas Isso aqui A castanha A amêndoas As nozes E aí, o que eu vou fazer depois? Misturar tudo junto Mas primeiro eu vou mostrar o processo aqui Vou tirar a casca da maçã Vou bater no litificador com os ovos E com o óleo eu já mostro pra vocês batido Beleza? Vou mostrar, ó Você tira a casca da maçã Ela vai ser batida, né? Com os ovos, como eu já falei E o óleo de coco E você faz isso aqui, ó Aí eu vou cortar todas as maçãs Assim, em pedacinhos Em cubinhos, ó Ela vai ficar assim, ó Certo? Vou fazer tudo isso aqui E já volto pra mostrar E ó, gente A maçã tem que ficar assim, ó Cortadinha Fica aqui essa coisinha dela Aí eu triturei no mix O damasco A castanha Do Pará E o... E as... Nozes Nozes E a... Tâmara Tâmara Ó, tem que ficar tudo assim, ó Pedacinho, sabe? Se você não tiver o triturador Porque isso aqui pra bater no litificador Não dá não Ele pesa muito Fica pulando Não vai Você corta com a taquinha Bem pequenininha Essas coisas aqui, ó Agora aqui Se não tiver o triturador O mix Aí pode fazer Quebrar num pano Sei lá Na moda antiga Dá um jeito Tá bom? Agora o que eu vou fazer? Vou misturar aqui, ó Aqui eu já coloquei os quatro ovos O óleo de coco E vou bater no litificador E já mostra como que eu faço o restante Gente, ó Tava esquecendo o fermento, ó Tá aqui, ó Mas eu deixo tudo na descrição Se um dia eu esquecer de alguma coisa Pode ir lá Que tá tudo certinho Mas eu sei Se eu esquecer Eu falo pelo menos Na metade do vídeo Eu tô lembrando Ó Vamos colocar aqui agora A colher de canela Né? Dar uma misturadinha aqui, ó Pra ficar bem saborizadinha Na maçã E aqui não tem segredo É jogar todos os três juntos, ó Vamos jogar todo mundo junto Né? Ó As castanhas aqui Que é do Pará A outra aqui é do Não sei da onde As amêndoas As amêndoas Por que eu esqueci tanto, meu Deus? Olha que maravilha, gente E olha aqui como que ficou, ó Tá cheirando isso aqui Cheirinho gostoso Os ovos e o óleo E as cascas da maçã Lógico Aqui não se joga nada fora E é tudo coisa maravilhosa Pra saúde Delícia De loucura De delícia Gente, esse bolo é delicioso Pode comer sem culpa Não tem açúcar Zero lactose Zero glúten Zero, ó Só delícia Delícia Vou mexer aqui E por último Vou colocar Ah, falta pitada de sal, gente Ó Pitadinha de sal, ó Tá bom? Pitadinha mesmo Só pra acentuar os sabores E aí vamos mexer aqui Eu já volto Finalizando e levando pro forno Mexeu tudo, ó Coloca o fermentinho E é só mexer E forno Tá bom, gente? Se você não tiver a tâmara Pode colocar uvas passas Ou a tâmara ou o damasco Uvas passas Eu até pensei em colocar também Mas ficou tão bom Nessa criação que eu fiz Que eu tô passando pra vocês Né? Mas aí pode substituir sim Alguma dessas frutas Que adoça Pela uvas passas E agora, ó Untei a forma com Óleo de coco E vamos levar pro forno Pra assar Já joguei Cortei dois Damasquinho Joguei por cima Tô polvilhando Só mais um pouquinho De canela por cima Que eu amo canela Canela é tudo de bom Também pra saúde, né? Isso aqui pra comer E malhar O que eu fiz Fui malhar Deu um gás Ixi Bora assar Precido Vamos assar Uns 30 ou 40 minutos Depende do forno De cada um Bom, gente Depois de 45 minutos Ficou bom aqui Meu bolo, viu? Vamos levar pra mesa Nós pôr e vá Então, ó, gente Já tá bem douradinho Em volta, ó Tá? Agora eu vou tirar ele E vou pôr aqui no prato E agora Vamos experimentar Já tô aqui pronta Pra emalhar, ó Nossa, Isa O look da televisão De hoje Uh! Hoje emalhar a perna É bom que Dá um Dá um amp, né? Tem canela Tem óleo de coco Dá um Um pique Gente, eu acabei De tirar do forno Acabei de virar Se vocês Pra não correr o risco De ele trincar Que nem o meu trincou Deixa esfriar um pouquinho, tá? E Pra não Só por causa disso mesmo Ó Deu uma trincadinha Porque tá muito quente Mas não tem problema, não Eu já quero comer logo Eu quero ir pra Ó a fumacinha saindo, ó Ui, 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 ui Junto a tremedeira Então, ó Deixa eu experimentar Ué, não peguei um garfo? Peraí Deixa eu pegar um garfo Então, gente Ó Não é um bolo seco Ressecado É um bolo Olha aqui, ó Tá vendo? É fofinho É suculentinho Aí que aquela crocância Dos tremedentos, ó Ó Hum 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 Mas é gostoso Que Meu Deus do céu Que quis Ó isso Ó uns pedacinhos De damasco Ó Não, minha filha Prova pra você ver Que a mamãe O que que tá dizendo Olha que delícia Esse bolo Ó Ó o damasquinho E vai naquela Suculência E vai naquela Crocância Olha Olha isso Hum 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 Gente Faz esse bolo Vocês vão amar Pode comer pré-treino Pós-treino Dá Olha Hum 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 Bom Hum 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 Então esse é o vídeo De hoje Só não faça como eu Acabei de tirar do pão E virei Deu uma crepeladinha em cima Não tem problema não Deixa ele esfriar um pouquinho Dá uma amornadinha E E pronto Deixa eu dar a minha pequena aqui Que ela é minha assistente Dá a mãozinha Toma Isso é coisa Dos meus filhos Gente Vocês sabem Mãe faz tudo que fiz Eu nem Ela minha filha ensinou Né Que turma Vamos te expedir do pão Olha lá Pra que quis Faz a merda Olha lá que quis Ah Deixa eu falar Gente Por hoje esse vídeo Espero que vocês gostem É uma receita deliciosa Super saudável É Super saudável Fica todos com Deus Compartilhe Né Se vocês gostaram Se vocês chegaram agora Vai ter toda quinta-feira Uma receita fitness Quero ver todo mundo Fitness Todo mundo Cuidando da saúde Né Vamos comer os delícias De loucura e delícias Mas vamos ter Oh O lixinho tá com morder Aí vamos ter o dia Vamos ter o dia De passar os negócios Certinho também Quem tem Quem faz a dieta Zero açúcar Zero gordos Zero tudo Então Tô aqui pra ajudar Se inscreva Deixa o like E aí gente Vamos se inscrevendo aí Pra me ajudar A ajudar o canal a crescer Se vocês gostarem de mim Se vocês gostam de mim Tá me acompanhando Stop de like Ah e like né Sempre Entrando no vídeo Deixa o like Compartilha Né Gente É isso aí Deixa eu malhar agora Deixa eu correr Ó Já vou começar a crescer Tchau